Olá pessoal, ontem instalei a câmera de trilha aqui no intuito de filmar capivaras ou de repente patos selvagens, talvez até alguns marrecos, o que eu esperava mesmo com quase 100% de certeza seria a presença das capivaras, mas eu tive uma surpresa, as capivaras não vieram, veio outro animal que passou exatamente aqui, nesta margem da lagoa, em direção à câmera de trilha e esse animal foi e depois voltou, e aqui está a câmera de trilha vou mostrar para vocês a direção que ela estava, ou seja, que ela se encontra apontada, vou girar o celular essa é a visão que a câmera de trilha tem, ou seja, ela está apontada nessa direção vocês verão o que apareceu esse animal veio e voltou me surpreendeu, deveria ter imaginado que poderia surgir esse animal, mas eu, para mim realmente foi uma surpresa vamos às imagens vamos lá vamos lá vamos nós Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.